Oi, pessoal. Bom dia. Eu quero falar hoje sobre alguns critérios que são usados na revisão de traduções. Porque em alguns projetos nós podemos atuar como tradutor e em outros projetos como revisor, certo? Então, aí, falando normalmente de agências de tradução, eles vão alocar os trabalhos para diferentes pessoas, né? Você faz a tradução, você faz a revisão e assim por diante. Pode ser projeto grande, que tem vários tradutores e um revisor, sabe? Porque, assim, normalmente a revisão é uma pessoa que consolida tudo que foi feito, né? Por outro tradutor ou por outros tradutores. É um revisor que vai dar uma olhada se a pessoa seguiu o glossário, se está tudo traduzido corretamente, se ele não esqueceu de traduzir alguma coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns critérios que os revisores usam para avaliar as traduções. Não são todas as agências que pedem em todos os trabalhos para que o revisor dê uma nota para o tradutor, né? Só acontece de vez em quando, certo? Porque, normalmente, o que acontece é uma pessoa traduz, outra pessoa revisa e acabou. Envia para o cliente e nunca mais a gente fala sobre esse assunto, né? Agora, tem algumas agências mais organizadas ou que tem um processo mais completo, digamos assim, que eles avaliam, pelo menos de tempos em tempos, os tradutores. Porque eles querem ver, né? A não ser que, claro, uma tradução seja muito ruim, que vai dar na vista, o revisor vai ficar muito chateado e ele vai até denunciar esse tradutor. Pode ser o caso de ninguém pediu um comentário do revisor, mas o revisor pode fazer esse comentário, realmente, se a tradução estiver péssima. Agora, normalmente, não. Normalmente, as traduções ficam boas, ficam aceitáveis, o revisor tira todos os erros e bola para frente. Agora, algumas agências, como eu falei, de vez em quando mandam você dar uma nota para o tradutor. E eu vou mostrar aqui, porque na semana passada eu fiz uma revisão e o líder de projeto pediu para eu dar uma nota para o tradutor. E a nota foi a nota máxima, inclusive. Eu não vi muitos problemas. Eu fiz algumas correções, mas pouca coisa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que eu recebi. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Eu estou aqui compartilhando essa tela, como vocês podem ver. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ampliar um pouquinho mais. Bem, eu recebi esse e-mail aqui, depois que eu entreguei a revisão. Porque o que aconteceu? Alguém traduziu um texto, aí o cliente me mandou. Juliano, revisa isso aqui. Corrige. E quando a gente corrige, eles pedem para a gente botar o controle de alterações no Word, por exemplo, ou na própria Cat Tool. O controle de alterações é uma ferramenta que você faz qualquer alteração no texto e ele vai mostrando o que foi alterado. Ele risca o que você apagou, coloca em vermelho o que você adicionou. Então, dá para ver onde você fez alterações. Esse é o controle de alterações, tá? Que no Word você pode ativar rapidamente. É no menu lá de alterações, de revisão. Então, vamos lá. Eu recebi esse e-mail aqui e a pessoa falou. Eu estou entrando em contato porque você trabalhou no projeto 4002 para português brasileiro e não deixou nenhuma nota para o tradutor. Como lembrete, qualquer nota abaixo de 4 deve ser explicada para que possamos compartilhar com o fornecedor conforme a nossa política de notas. Então, seria ótimo se você pudesse dar alguns exemplos e uma visão geral do que deu errado, se for o caso. Aí, ele me mandou essa tabela aqui. A nota 5 é a melhor nota e a nota 1 é a pior nota. E aí tem a descrição de cada nota. Então, nota 5. Se foi um bom trabalho, se eu não encontrei grandes problemas, se o tradutor fez comentários úteis. E, de fato, nesse projeto, quando eu recebi a tradução para revisar, o e-mail veio com alguns comentários do tradutor. Ele comentou, nessa linha aqui, esse termo, eu traduzi desse jeito por causa disso, ou então, naquela outra linha, eu acho que aquilo ali era um código, então, não era para traduzir. Ele fez alguns comentários assim, sabe? Em algumas linhas. Nota 4. Trabalho aceitável. Alguns problemas de soletragem ou gramaticais, ortográficos, né? A maioria das instruções específicas do projeto foram seguidas. Então, nota 4, se a pessoa fez isso, né? Nota 3. Se teve problemas ortográficos e gramaticais. Se as instruções do projeto não foram seguidas. E se teve algumas mudanças terminológicas ou estilísticas. O que é isso aí? Erros ortográficos, né? Acontecem, claro, vocês sabem. A pessoa pode digitar alguma coisa errada, pode esquecer de colocar um acento, esquecer uma vírgula, ponto final, ou então botou um espaço antes da vírgula ou antes do ponto. Então, aí são erros ortográficos, né? Gramaticais, se a pessoa, por exemplo, um verbo reflexivo, a pessoa não botou a partícula reflexiva, ou então usou o tempo verbal errado, alguma coisa assim, né? Então, tem alguns erros que a gente pode classificar aí como de ortografia ou de gramática. Instruções do projeto. Às vezes tem um nome de um produto e ele diz para você não traduzir o nome daquele produto e o tradutor traduziu, aí poderia ser um erro de não seguir as instruções. Ou então, algum glossário que ele forneceu e o tradutor não seguiu aquele glossário, usou outra terminologia. Então, tem tudo isso que a gente tem que prestar atenção. O revisor presta atenção na gramática, na ortografia, nas instruções, no guia de estilo. Então, assim, tem vários critérios que você tem que prestar atenção na hora de fazer uma revisão. É por isso até que uma revisão é feita por pessoas até mais experientes, porque são pessoas que vão conseguir observar alguns detalhes que os iniciantes não conseguiriam ver, sabe? Então, estou até falando aqui de alguns critérios, né? Para você dar essa nota. O que mais? Nota 2. Que teve grandes problemas, traduções erradas, aí a pessoa pode ter realmente traduzido palavras erradas, termos errados, escalas invertidas, não sei se aqui está falando alguma coisa de números, porque às vezes tem valores. inúmeros erros ortográficos, que são esses typos, são erros ortográficos, seções ou trechos não traduzidos, ou que faltaram. Às vezes a pessoa esqueceu de traduzir uma frase, um parágrafo, tem uma imagem, a pessoa não traduziu o que está na imagem. Então, tem muitos erros assim, né? Que a pessoa esquece de traduzir partes do arquivo. As instruções foram amplamente ignoradas, elas não foram seguidas. Falta de conhecimento ou pesquisa especializada. O trabalho foi entregue atrasado, mas não afetou os recursos ou entrega. Então, assim, todos esses problemas aí, se a pessoa cometeu tudo isso, nota 2. Então, entregar atrasado é um problema, claro. Normalmente as agências têm uma certa margem para a gente poder entregar atrasado um pouquinho. Toda semana eu entrego um ou dois projetos atrasados. Confesso logo. Ontem mesmo entreguei um trabalho, sábado, na verdade, entreguei um trabalho um pouco atrasado, algumas horas. Mas às vezes isso não é tanto problema. Se você tiver entregado uma qualidade boa, às vezes eles têm umas horinhas a mais. É porque às vezes quando a gente trabalha com muitos projetos por semana, a gente trabalha às vezes com 20, 30 projetos por semana de tradução, projetos muitas vezes pequenos, tem um ou dois que a gente esquece de entregar. Mas aí faz em poucos minutos, cinco, dez minutos entregue. Mas se for um projeto grande, já é mais difícil de você entregar atrasado, porque você está prestando atenção ali no tempo. Os projetos que você entrega atrasado, quando acontece, normalmente são projetos pequenos, no meu caso. Então, entregou atrasado, mas não afetou muito, não teve problemas. O que mais? E agora nota um, a pior nota, qualidade muito ruim do trabalho, não atende aos padrões profissionais de tradução, o trabalho foi entregue atrasado, afetou o projeto como um todo, afetou a entrega. Então, assim, nota um aí seria no pior caso, realmente. Às vezes a gente vê traduções que não acontecem muito frequentemente, mas traduções que a gente vê erros em todas as frases, aí realmente é muito chato você revisar uma tradução dessa, porque você tem que fazer muitas alterações, o texto fica todo vermelho, cheio de marcações ali. Então, assim, esses foram os critérios, eu vou até parar de compartilhar a minha tela, para ficar a tela cheia aqui. Então, ele me deu aqui uma escala de 5 a 1, nota 5 até nota 1. Eu dei nota 5, eu dei a melhor nota para essa tradução, não vi problemas, fiz poucas alterações, foi tranquilo. Então, é isso. O trabalho de revisão, ele pode ser bem rápido, se a tradução estiver ótima, você vai lendo, você vai achando legal, está fluindo bem, está natural, beleza? Às vezes você acha uma coisinha aqui, uma vírgula, um erro ortográfico, vai corrigindo. e pode ser um pesadelo, pode ser, se a tradução estiver muito ruim, você vai ter que fazer alterações o tempo todo. Então, assim, mas normalmente a revisão é um trabalho muito bom, porque as traduções são boas, a gente trabalhando com agências, eles normalmente têm tradutores bons, normalmente a pessoa fez um teste para conseguir entrar lá, são pessoas que já têm uma certa experiência. A gente encontra mais problemas assim quando são novatos, pessoas que não têm muita experiência, não têm muito critério. Já teve vezes sim que eu reclamei da tradução, até falei que esse tradutor não serviria para outros projetos, já teve casos assim, mas foram pouquíssimos. E a revisão pode ser um trabalho que você pode ganhar até mais do que a tradução. Apesar do que a tradução você cobra mais por palavra, a revisão você cobra mais ou menos metade da tradução, ou um terço. E quando a revisão é rápida, quando a tradução está muito boa, você consegue fazer uma revisão em uma hora, em duas, e ganhar mais por hora do que se você fizesse uma tradução. Então, assim, tem trabalho de revisão que são um sonho, você revisa. Eu peguei uma revisão para fazer na semana passada que eles estimaram que ia ser feita em quatro horas e eu fiz em uma hora e meia. Mas eles me pagaram quatro horas, entendeu? Tipo, o orçamento foi, vamos te pagar quatro horas por essa revisão. E, assim, normalmente é pago por palavra, mas de vez em quando a revisão é paga por hora também. Eu fiz em uma hora e meia, recebi quatro, foi ótimo, né? Perfeito. Então, assim, a tradução, só relembrando, ela sempre é paga por palavra, né? A revisão também paga por palavra, só que de vez em quando o que pode ser pago por hora é a revisão. Mas eles convertem por palavra. Ah, por hora você vai revisar mil palavras. Então, assim, no fundo, no fundo, tudo vira por palavras, né? Então, assim, é isso. Revisão pode ser um trabalho excelente, muito bem pago, ótimo, né? Normalmente quando a tradução é boa. E você dá essas notas e bola para frente, todo mundo feliz. Tem alguns clientes que têm até mais critérios do que esses aqui que eu mostrei. Tem sistemas, tem catch tools, que a gente altera uma frase, né? Muda uma palavra ou muda alguma coisa da frase e você tem que dizer qual foi a mudança. Foi gramatical? Foi ortográfica? Foi estilística? Foi glossário? Aparece um menu para a gente selecionar qual foi a mudança feita, né? E até explicar, fazer um comentário. Ah, mudei isso porque aconteceu isso. Mas aí é um pouco chato quando tem esses sistemas aí tão detalhados para você fazer uma revisão. Mas tem outros critérios. Vocês vão se deparar com esse tipo de situação ao longo da carreira de vocês. Normalmente não vão ter que comentar e nem dar nota para nada. De vez em quando vai aparecer uma coisa assim que você dá uma nota mais genérica, né? Nota 1 até 5. E outros sistemas que você tem que dizer. Foram 5 erros desse, 3 desse, 10 desse, 10 desse, nota tal. Aí até alguns o sistema já pega quantos erros de cada tipo foi e dá uma ponderada e faz uma nota lá baseada nisso. Então vocês vão se deparar com isso. Prestem atenção. O trabalho de vocês está sendo analisado. Mesmo que o trabalho de vocês não recebam uma nota em todo o projeto, saibam que se você trabalhar para uma agência em todos os projetos você vai ser revisado, viu? Você vai ser revisado. Agora, nem sempre vai ter uma nota, nem sempre vai ter uma tabela dessa. Vai ser revisado? Sim, vai ser revisado. Agora, você vai receber uma nota para todos os projetos? Não. E você nem vai ser auditado e nem ser comentado sempre. Não. Mas que vai ser revisado? Vai. Então, se você fizer uma tradução muito ruim, eles vão perceber e pode ser prejudicial para o seu relacionamento com esse cliente. Então, façam traduções prestando atenção nelas e sigam aí as gramáticas, sigam as regras, as instruções, prestem atenção. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Boas traduções para todo mundo. E aí, tchau.